Senador Jaduval, eu vou aproveitar o gancho aí da pergunta dos telespectadores sobre educação. São jovens que estão cobrando do governo, estão cobrando dos políticos, estão cobrando dos senhores projetos claros para essa faixa etária. Uma faixa etária que, sem educação, tem uma enorme dificuldade de entrar no mercado formal de trabalho, de aumentar a sua renda. E eu gostaria de dirigir ao senador Walter Pinheiro uma questão. Como é que os políticos, como é que os senhores, como é que os legisladores que estão aqui em Brasília podem ajudar na solução de um problema como esse? Senador. Olha, a primeira coisa para a juventude, eu acho que é importante e é fundamental a pergunta tanto do jovem de Coité quanto de Guanambi, que são duas regiões, a região de Coité e a região do Cisal. E, por exemplo, associar a política do Cisal ou a política do desenvolvimento, por exemplo, em pesquisa. Nós estamos discutindo isso com a FOR, por exemplo, no aproveitamento da fila para a produção de painel. E a oportunidade em Coité é com a chegada da escola técnica que está se instalando em Serrinha, com a unidade da universidade que está chegando na região. Você já tem a universidade estadual ali plantada, mas há um debate hoje, inclusive nessa região, com a oportunidade do ensino superior federal, para que esse jovem, diferentemente da minha época, eu fui colega de várias pessoas de Coité, na década de 70, que iam para Salvador estudar na escola técnica. Agora, isso não há mais necessidade. Mas agora é fundamental que nós levemos, além da formação, a oportunidade de exercer a sua atividade na própria região. Então, os cursos oferecidos hoje no interior não são cursos só da área ou da agropecuária. É para além disso. A área da tecnologia da informação, por exemplo. E aí, na área de Guanambi, por exemplo, a ideia é que você tenha cursos cada vez mais pautados para toda uma realidade. Hoje, por exemplo, nessa área de energia eólica, área mineral, Caetité deve ser o maior polo de produção de minério e de ferro. Ela tem uma indústria têxtil hoje instalada naquela região para aproveitar as potencialidades do algodão. E é necessário que você forme gente para operar nessa área, para trabalhar, não só trabalhar na construção da ferrovia, mas trabalhar, inclusive, para além da construção da ferrovia, operar essa ferrovia, operar esse centro de exploração de minérios, trabalhar a questão, inclusive, no que diz respeito a um nível de verticalização de parte dessa atividade mineral ali extraída naquela região. Então, você vai associando esses projetos. Então, é fundamental que trabalhemos. O que nós podemos fazer é exatamente isso. Aliás, o que temos feito a partir aqui da nossa atuação no Senado e da atuação enquanto bancada federal da Bahia é colocar recursos para que a gente possa potencializar as oportunidades para a juventude. O ingresso no mercado de trabalho, mas a formação profissional e a oportunidade da graduação. Então, para a juventude, esse é um desafio enorme para a Bahia. Afinal de contas, se você pegar, por exemplo, a nossa taxa de desemprego, nós vamos encontrar, inclusive, numa escala mais elevada, exatamente na faixa dos 18 aos 24 anos, quando você tem exatamente essa chegada no mercado de trabalho. Então, é por isso que as políticas desenvolvidas pelo Estado, em comum acordo com o que tem o programa nacional, seja ele o Pronatec, seja ele a própria questão das universidades, a necessidade de formação de mão de obra para as outras frentes. E é por isso que quando a gente fala da interiorização do ensino superior, não é só levar vagas para essa juventude ingressar na universidade, mas é estimular, por exemplo, a pesquisa para você potencializar as coisas da região e atrair investimentos que se instalem na região. Então, acho que é fundamental isso para você encontrar essas necessidades e a vocação de uma juventude. Também não é nada de absurdo a juventude trabalhar na agricultura, não é isso. Mas a gente não pode condenar a juventude nessa região ou em outras regiões da Bahia a só e somente só serem jogadas para a juventude ser jogada para a agricultura familiar, por exemplo, dar sequência ao trabalho dos pais. Ela pode migrar, inclusive, para uma outra atividade ou até se formar em uma atividade que, ainda atuando nessa mesma área, potencialize os negócios da agricultura de maneira a utilizar as novas técnicas ou a inovação, não só na produção, como também na comercialização. Oportunidades diferentes que demandam um maior conhecimento, mas que também geram maior renda para esses jovens. Senadora Lídia Sida Mata, a senhora já foi do Executivo. Como é que o Legislativo pode ajudar na mudança desse processo? Olha, eu acho que pode ajudar de diversas formas. Pinheiro deu uma delas aqui. Nós, aqui em Brasília, a bancada toda da Bahia, num orçamento em que nós temos 15 emendas de bancada, no ano de 2010 nós colocamos cinco voltadas só para a educação. Então, isso quer dizer injetar recursos nas universidades do Estado, nas universidades federais do Estado, nos institutos federais de educação e, consequentemente, o Estado poder investir mais no ensino profissionalizante. O ensino profissionalizante na Bahia, foi destacado aqui por Pinheiro, cresceu no governo do governador Jacques Wagner mil por cento o número de matrículas, o número de vagas. Nós oferecemos na área de educação profissional para jovem, para jovem rural, juventude rural, nós oferecemos curso de turismo na área voltada na Chapada Diamantina, porque lá você tem a agricultura familiar, mas tem também um potencial turístico enorme para ser explorado na região. Aliás, o turismo é um dos grandes centros possíveis, um dos grandes vetores do desenvolvimento da Bahia. A Bahia tem praia, sol e mar no litoral, a Bahia tem serra, chapada, friozinho, tem festival de inverno no sudoeste, a Bahia tem turismo de aventura em Paulo Afonso, a Bahia agora tem o turismo, o enoturismo, o turismo do vinho, que até uma das grandes redes de televisão essa semana destacou, que está fazendo sucesso, os caminhos do vinho, a visita vinícola via o Lago do Sobradinho, uma coisa fantástica, maravilhosa. A Bahia tem também Paulo Afonso, numa área norte, um cânion que tem também lá, que não é só em Sergipe que tem, tem na Bahia também, tem o turismo de aventura, e tem também o turismo étnico, o turismo da negritude, da cultura afro em toda a região do Recôncavo, com grande potencialidade. Agora, o que é que eu creio que é o pulo, o salto de qualidade que a Bahia dá nesse momento? Nós tivemos no passado um momento em que a Bahia se desenvolveu, cresceu, alcançou o maior PIB do Nordeste, se estabilizou, se colocou como uma sexta economia. Mas, para que isso ocorra, é preciso existir certas condições políticas que conspirem para que certos problemas sejam resolvidos. Num determinado momento, a Bahia cresceu centralizando a riqueza, centralizando a riqueza na região metropolitana e centralizando a riqueza na mão de poucos, poucos empresários. Pouca gente tinha acesso à riqueza produzida pela Bahia. No entanto, com todas as mudanças que ocorreram no Brasil, nós que fomos, no passado, dito que seríamos o fim da Bahia, que a Bahia ia dar para trás com a inexperiência dos segmentos democráticos, hoje nós temos uma bancada de senadores, pela primeira vez em muitos anos, uma bancada unida em defesa dos interesses da Bahia e uma bancada voltada para fazer com que a Bahia possa se desenvolver com uma Bahia que é a segunda maior polo de atração de investimentos internacionais, nesse momento, no Brasil. Com uma economia que cresce do ponto de vista industrial, fortalece a sua agricultura e potencializa o seu setor de serviço, com o turismo, inclusive. Então, eu creio que nós estamos juntando na Bahia, nesse momento, as condições de crescimento numa economia e numa política democrática. Nós temos, pela primeira vez, depois de 20 anos de história política na Bahia, um governo democrático que libertou as forças da economia baiana e as forças da política também. Senador, a preocupação do Tangri Paranhos de Oliveira, que é de Salvador, que direcionou a pergunta para o senador Walter Pinheiro, é o medo da Bahia perder essa liderança agora com o resultado ruim do PIB nacional no terceiro trimestre, né? Porque a Bahia vem liderando o Nordeste na geração de empregos desde 2007. E agora que a economia brasileira está desacelerando, não é o risco de essa liderança ser perdida, senador Walter? Não, não tem esse risco. A Bahia está... O que foi o crescimento do PIB? 2,6, o terceiro trimestre, no caso da Bahia. Esse crescimento fez com que, inclusive, a Bahia recuperasse a sexta posição, tirando, inclusive, esse lugar de Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina cai para oitavo e Brasília, o Distrito Federal, de um modo geral, entra até como a sétima economia. Então, na realidade, não há esse risco. Por isso que a Bahia está trabalhando muito na linha de como é que planta a sua infraestrutura, como é que resolve os novos caminhos para você continuar crescendo. Por exemplo, agora nós estamos levando a Jaque Moto, com quase um bilhão de investimentos. Quase um bilhão para produzir 100 mil carros. O polo acrílico, que vai produzir, na realidade, seria a matéria-prima para a produção de fraldas, por exemplo. Investimento no polo acrílico, mais um bilhão. Na realidade, outra potencialidade importante que a Bahia está trabalhando para aproveitar a característica do polo petroquímico é ajustar a essa indústria do polo petroquímico, de química fina, à indústria de fármacos. Coisa que a Bahia nunca atraiu. Então, nós estamos chamando diversas empresas do mundo fármaco para um processo de instalação. Vamos entregar agora, no início de 2012, o Parque Tecnológico, aproveitando a vocação de Salvador. Salvador não tem mais vocação para Chaminé. A vocação, exatamente, para a tecnologia de ponta. É uma cidade que vive do serviço. Então, nós vamos aproveitar a linha de software, usar a chamada indústria do conhecimento, que, aliás, o baiano tem isso sobrando. Eu sei que presunção e água benta cada um toma a quantidade que quer, mas é importante lembrar isso. Então, aproveitar essa criatividade do baiano, nós temos várias empresas que ganharam prêmios internacionais. Agora, é preciso você mexer na infraestrutura. Por exemplo, isso aqui é uma das batalhas nossas. Quando a gente fala em banda larga, por exemplo, todo mundo associa isso só a um mero acesso. Não é só um mero acesso. Por que o povo de Coité, por que o povo de Chorrochó, por que o povo do centro-oeste, do sudo-oeste da Bahia, não pode ter o acesso? O Nordeste tem, hoje, menos de 30% da sua população no que diz respeito ao acesso à conexão com a internet. Isso no Sudeste é 58%. Então, nós precisamos igualar essas condições. Esse é um diferencial para a competitividade. Pode ter aí uma questão de custo, mas tem também uma questão de investimento, porque não há grandes ligações de internet para a região do Nordeste. Sim, mas é por que isso? Porque você concentrou a vida inteira, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento científico e tecnológico. Não ter universidades não era só penalizar uma população que não poderia entrar na sala de aula. Era você penalizar um Estado, inclusive, porque a universidade é um centro de desenvolvimento, é uma atração de novos negócios. Veja o caso da UFRB no Recôncavo. A chegada da Universidade Federal do Recôncavo Baiano no Recôncavo potencializou o Recôncavo. Não é o Recôncavo que perdeu na sua economia, com a queda, por exemplo, do fumo, a produção do cigarro, com problemas na agricultura. O Recôncavo retomou e está aí discutindo. Por exemplo, eu estou falando da indústria de fármacos. Em Santo Antônio de Jesus tem uma das grandes indústrias de fármacos hoje. E lá nós estamos discutindo, em Santo Antônio de Jesus, um polo de saúde. Na Universidade Federal do Recôncavo, cruz das almas, começou a gerar empregos, a economia da cidade modificou. Então, você tem uma mudança consubstancial, Cachoeira, que, além das suas potencialidades do turismo, ganha com a chegada da Universidade. Então, esses fatores são preponderantes para você criar esse novo potencial e aí não correr risco. Agora, a possibilidade de arriscar, como diria o poeta Damário da Cruz, que era, inclusive, sediado em Cachoeira, é isso que nos faz, efetivamente, cidadãos desse novo tempo. Então, é importante arriscar. Agora, é fundamental, inclusive, planejar. E é essa a preocupação que o Estado da Bahia tem e é essa a preocupação que a bancada está trabalhando. Planejar estradas, providenciar a saída pelos portos, trabalhar a verticalização com a indústria, chegar de maneira a atender todo mundo com educação, permitir cada vez mais a inclusão, seja em que faixa etária for, mas você permitir essa inclusão, trabalhar a questão do turismo. Uma Bahia é rica nessas potencialidades. A senadora Leite se levantou aqui nos quatro cantos, ainda tem a Caatinga, que é um bom turismo. Então, na realidade, é potencializar isso e, efetivamente, canalizar para que esses ganhos possam chegar em todos os baianos. É por isso que a gente quer desconcentrar esse investimento do ponto de vista espacial e do ponto de vista também pessoal, para permitir que todos tenham acesso e que, na divisão desse bolo, a gente possa distribuir a renda e fazer a Bahia crescer de forma igual. Pois é, senadores, a gente vai continuar falando do futuro para todos. No próximo bloco, nós vamos a um novo intervalo e, no último bloco do programa, as perspectivas para o futuro. Copa do Mundo, grandes eventos e os recursos para financiar tudo isso. Nós ainda vamos receber perguntas enviadas pelos cidadãos, hein? Participe pelo telefone do Alô Senado, é 0800-612211 pelo formulário no site no www.senado.gov.br barra Alô Senado ou ainda pelo Twitter, arroba TV Senado. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho